Bem, aqui nós vamos falar um pouco sobre a multa de cheiro, as informações, as características técnicas dessa linda planta aqui, que é a multa de cheiro. O seu nome científico é Mujaya Paniculata, o nome populares é multa de cheiro, dama da noite, jasmim laranja, multa, multa da índia, multa de jardim. A sua família é da chamada da Ruta Seai, categoria arbustos, árvores, ornamentais, cerca-vivas, clima continental, mediterrâneo e subtropical, origem da Ásia, Índia e Malásia. A sua altura é de 6 a 7 metros, a luminosidade meia sombra e só pleno. O ciclo de vida perene, a multa de cheiro é um arbusto de grande ou de alvoreta, que pode alcançar até 7 metros de altura. Muito utilizada para a formação de cerca-vivas, a multa de cheiro apresenta remagem lenhosa e bastante ramificada. As suas folhas são pinadas com 3 a 7 filiolos pequenos, elípticos, gebros, perenes, brilhantes e de coloração verde e escura durante todo o ano e produzem em florescência terminais. Com flores, com flores, coloração branca ou branca creme, com perfume que lembra jasmin e flor da laranja, da laranjeira. Os frutos são de baga, aplongos, carnosos e pequenos, de coloração vermelhas e laranjada. São muito atrativos para os nossos amiguinhos, que é o nosso pássaro, que ama essa fruta. Na antiguidade, os ramos floreados de multa de cheiro eram usados para confeccionar arranjo e adonavam os cabelos das lindas nuivas, adequadas para a cerca-viva também informais. Ela apresenta rápido crescimento quando é jovem e que vai decrescendo com a idade, reduzindo a sua manutenção para a formação de cerca-viva. Plante as multas distanciadas em um metro, em um metro, uma das outras caso você queira fazer, tipo um plantio de árvore. Mas para fazer cerca-viva, você deverá plantar de 4 a 5 metros por metro alienar. Também é adequada para a arte do bonsai, devido às folhas pequenas e floração decorativa. Muito bonita essa linda planta, que você pode trabalhar também como cerca-vivas, e plantar em beira de muros, em beira de muros assim, do jeito que eu estou te mostrando aqui. Lembrando, plantando de 4 a 5 metros por muda, de 4 a 5 mudas por metro alienar. Então está aí para você um forte abraço, usando sempre o adubo da linha Forte, que é um adubo muito bom, fertilizante, que você pode preparar para fazer o seu plantio. Então está aí um forte abraço para você, fica com Deus e que Deus abençoe grandiosamente. Alô?